O operário 2012 do presidente Carlos Roberto Iurk de toda a nação alvinegra foi apresentado. No ano do centenário o clube quer mais do que ser terceiro no Paranaense. Hoje o time tem 20 jogadores com contratos até maio e junho do ano que vem. Todos concordaram em receber metade do salário até dezembro. O planejamento financeiro está pronto e a pré-temporada começa em Tibagi no dia 7 de novembro. É anunciar então a diretoria nova do departamento de futebol profissional do operário, a parte administrativa, a parte jurídica, a parte vigília de manutenção, o departamento de futebol da base e a comissão técnica e os atletas que têm contratos com o operário até dezembro e o grupo que tem contratos com o operário até maio e alguns até junho de 2012. O empresário Maurício Barbosa assume a supervisão do futebol profissional junto com o experiente Paulo Balancinho. O técnico é Carlos Henrique Paiva. O Igor, que na Série D do Brasileiro, ganhou três de quatro jogos. Ele aceitou o desafio para o paranaense. Para mim, é um privilégio poder estar tendo essa oportunidade neste momento, da grandiosidade de incêndio que é o operário, num ano tão significativo que é o ano de centenário, na certeza de que não somente do trabalho que foi feito no curto prazo, nesse mundo todo no mercado brasileiro. Porém, de um trabalho já, um ano, já resistido aqui em Ponta Grossa, de um trabalho de base e também tem dado uma sequência boa. Obrigado. 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 Obrigado.